E aí meu povo, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Por aqui hoje eu vou preparar o golo pinto a laranja na massa que fica sensacional, muito saboroso, fofinho e depois de bem gelado então, molhadinho, fica simplesmente um espetáculo de receita. Vale a pena já ir assistindo esse vídeo, conferindo por aí e prepare também, hein? Ah, e já vai me contando de que cidade você também assistindo. Lembrando que se você é novo aqui no canal, eu sou de São Mateus e Espírito Santo. Agora já vamos começar essa receitinha de hoje. Tenho aqui 5 ovos sendo gemas separadas da clara, deixo as gemas reservadas de ladinho e agora eu vou bater essas claras até ficar em leve. Deixo as claras aqui de ladinho, em uma tigela eu coloco as gemas, uma xícara e meia de açúcar, tenho 240 ml de fanta laranja, vou colocar metade aqui e vou bater por pelo menos uns 5 minutinhos. Agora eu vou acrescentando aos poucos 2 xícaras de farinha de tigre sem fermento. Olha só, a massa começou a dar uma pesadinha, antes de finalizar com o restante da farinha de tigre, eu coloco o restante da farinha de tigre, misturo novamente e eu coloco o restante da farinha também. Como o processo é bem rapidinho, eu já coloquei o forno para aquecer a 180 graus. É primordial para o seu bolo sempre ficar fofinho e delicioso, não dá errado com aquele bolo solado, hein? A massa já está lisa e homogênea, agora eu venho com as claras em leve reservada e vou colocando aqui aos poucos também. Mexendo devagar, para não perder o ar dessa clara, porque isso ajuda o nosso bolo a ficar extremamente fofo. Olha, vejam que a massa fica super aerada. Não deixe de me contar de que cidade você está me assistindo, hein? E que vai preparar esse bolo para o lanche da tarde aí, para toda a família, porque fica delicioso. Clara já totalmente misturada, finalizo com uma colher de sopa de fermento químico em pó. Dou uma mexida para ele encolpar nessa massa também. Agora sim, massa finalizada. Tenho aqui uma forma já untada e enfarinhada, tamanho 32 por 22, despejo a massa nela. Agora eu levo para assar por 35, 40 minutos ou vou até fazer o teste com palito e ele sair limpinho. Enquanto o bolo assa, eu vou preparar uma calda que a gente vai jogar por cima dele assim que ele sair do forno. Aqui em uma leiteira eu coloco 100 ml de leite, 100 ml de leite de coco, a metade da garrafinha e também meia caixinha de leite condensado. E agora é só misturar muito bem. Ficou bem homogêneo, posso deixar reservado, vou deixar reservado dentro da jalogueira. Bolo já assadinho, olha como é que ele ficou bonitão. Com a ajuda de um palito, eu vou fazer vários furinhos aqui na massa. Só de furar aqui, ó, fica fazendo o barulhinho de uma massa bem aerada, gente. Dá para ver que está extremamente fofo mesmo. E o cheirinho de planta laranja aqui, tá aqui, tá bom demais. Agora eu pego aquela calda que eu preparei que estava reservada, vou regar aqui sobre o bolo. Deixei ele bem molhadinho. E agora eu tenho um pacotinho de coco ralado, vou colocar aqui por cima. Lembrando que o bolo está bem quente ainda, hein? E eu não desliguei o forno, porque eu vou voltar com esse bolo lá para o forno agora por cerca de cinco minutos, para ajudar a sugar essa calda que eu coloquei por cima dele. Fica perfeito, gente, fazendo desse jeito. Só mais cinco minutinhos lá dentro do forno. Ó, já tirei o bolo lá do forno. Aí agora eu vou esperar ele esfriar por pelo menos uns 15 minutos aqui em cima e depois eu levo para a geladeira para ele ficar bem geladinho antes de servir. Bolo já bem geladinho. Agora é hora de cortar, experimentar e ver se está fofinho realmente igual eu estou imaginando. Hum, gente, ficou muito bom. Fofo demais da conta, bem molhadinho. Ai, gelado desse jeito, fica sensacional. Ó, chegou alguém aqui, será que está querendo bolo? A gente pode. Bem, não pode por enquanto, né, gente? Só mamar. Só come as comidas através do leite. Mamãe come e depois ele come através do leite. Vai, pai. Vai, mãe? Está me dando com um pouco, não é? Dá tchau, pessoal. Dá tchau, dá oi, pessoal, dá? Lindo de mamãe e do papai. Fica bom? Vale a pena fazer? Ó, porque não vai nadar, sabe? Perfeito, gente, façam por aí. Para aquele lanche da manhã, lanche da tarde. Deixa o lanche lá ver, olha, vai se deliciando aos poucos. Acompanhado de um suco, ou de planta laranja também. De um cafezinho, tudo combina. Quando fizer, posta sua foto no Instagram, arroba receitas da tarde. E se ainda não é inscrito no canal da mamãe, se inscreve, marque se motivando todas as notificações, hein? Não fique de fora de nenhuma receitinha que tem aqui. Fácil, prática, sabrosíssimo. Porque agora nós vamos ficar por aqui nos deliciando. Até a próxima. Tá bom.